Vitor, parabéns pelos seus 18 anos de pré, parabéns pela sua determinação, por você não ter desistido, parabéns por fazer a diferença na vida de todo mundo que passa por aqui e representar para a gente muito mais que um professor. Parabéns pelos 18 anos de pré, por ser esse professor, esse profissional exemplar, que nos ajuda e nos motiva a cada dia a ser melhor. Esse lugar não é um pré, é uma família. Muito obrigada por tudo, super beijo, parabéns. Vitor, parabéns pelos seus 18 anos de pré e que a Camila se repete a crescer cada vez mais. Parabéns, Vitor, pelos seus 18 anos de pré, que você continue sendo esse profissional exemplar e que continue acreditando na gente, mesmo nos nossos momentos de fraqueza. Os seus 18 anos, que você consiga mais 18 anos pela frente, que o seu projeto cresça cada vez mais. E é isso, muito sucesso para você, parabéns. Vigianizar a toda a equipe do VP pelos 18 anos de carreira aí e um beijo, Vitor, muito sucesso. Oi, Vitor, parabéns pelos 18 anos de VP. Tudo de bom, que você continue fazendo muito sucesso, continue sendo esse cara sensacional. Beijo. Parabéns pelos 18 anos de curso. Hoje eu tenho muitas pessoas pedras maravilhosas e muito sucesso e tudo isso mais. Vitor, que venham mais 18 anos transformando vidas. Beijo. Parabéns pelos 18 anos de curso, muito sucesso para você. Tudo de bom. Gostaria de deixar registrado aqui meus parabéns pelos 18 anos de Vitor para vestibular e agradecer por fazer parte dessa equipe que é do cacete. Oi, meu amigo. Estou aqui para te desejar tudo de melhor. Nesses 18 anos de curso, o tempo passa muito rápido, né? Ou a gente está ficando velho, né? Eu prefiro acreditar que o tempo passou rápido e pensar que a gente estava lá no primeiro dia. Eu estava lá no primeiro dia. Tenho o maior orgulho de dizer isso, que eu fui a primeira aluna desse curso e depois de mim já vieram tantos. E você está fazendo a diferença na vida de tantos jovens. Isso é muito especial. Quero pedir a Deus que te abençoe, que esteja sempre com você, que você continue nessa sua batalha, nessa sua luta, que eu sei que não é pouca. Que você merece tudo isso e muito mais. Um beijo grande para você, para o seu coração. Continue assim sempre. Parabéns por essa maioridade tão especial. Beijo. Seis da manhã, no final de período, eu estou aqui na UERJ, graças a você. Vitor, obrigado por os 18 anos de ter idealizado o Vitor para vestibular e pelos seus sonhos de realizar sonhos. Obrigada por ajudar a realizar o meu. Parabéns, pai, por os 18 anos de você ter desistido de um emprego de uma multinacional, para simplesmente seguir seus sonhos, seguir suas vontades e hoje ter conseguido tudo o que você conseguiu, tudo o que você conquistou. Parabéns também pela equipe VB, que é incrível, que é maravilhosa. Os professores de Ivante, Lucie, Ricardo, parabéns. Ei, ei, salve, salve, mestre Vitor Quintana. Bom, queria parabenizar aqui pelos 18 anos do curso. Enfim, dizer que o Vitor pré-vestibular, ele me abre as portas para o mundo, né? Me abriu as portas para o mundo. Ele mudou não só a minha rotina, do dia a dia, mas mudou também a minha história de vida. Enfim, e é engraçado porque aquele menino despretensioso, sem muitas perspectivas, depois desse, sabe, dessa conquista, achou que podia conquistar o mundo, né? E eu acho que ele estava certo. Hoje eu estou morando na Europa, estudando em uma das universidades mais tradicionais da Espanha, e, enfim, viajando eventualmente para conhecer lugares e pessoas maravilhosas. E, enfim, é com grande orgulho que eu venho falar aqui, que eu venho, enfim, deixar meu depoimento com tudo isso, com um coração cheio de, sabe, de agradecimento, de verdade. Muito, muito, muito obrigado pelo que fez por mim. E, enfim, desejo todo o sucesso do mundo para o curso, e que continuem fazendo desses jovens aí, nessa sala lotada sempre, cidadãos do mundo também. Um grande abraço, diretamente de Lisboa. Tamo junto! Vitor, quero parabenizar você por esses 18 anos de sucesso. Obrigado por tudo que você fez até agora para todos nós. Se a gente está aqui, é bom que você dê força para a gente, e vamos dominar o mundo. Mas antes, a gente tem que passar pelo feliz. Valeu! Vitor, parabéns pelos 18 anos do curso, por todo o sucesso. Que esse seja só o começo, e que, assim como você me ajudou a realizar o meu sonho, você ainda ajude muita gente. Obrigada, um beijo! Oi, Vitor, eu também te agradeço muito, primeiramente, a Deus, e depois a você, porque Mãe Nara, nesse período que esteve aí, aprendeu muitas coisas, e eu sou muito grato a você. E eu peço a Deus que continue você fazendo esse trabalho, porque esse trabalho seu ajudou muito Mãe Nara em muitas coisas. Eu sou muito grato a você. Eu quero se parabenizar pelos 18 anos do pré, e dizer que eu sou muito grata a Deus, muito grata, por ter feito parte dessa família que eu carrego comigo no meu coração. E às vezes me dá uma saudade enorme dos meus amigos que eu fiz, que eu carrego comigo até hoje, de você falando. Eu, esses dias, estava olhando as fotos, até mandei, e vendo que eu tenho muita saudade. Mas que eu sou muito grata a Deus por ter feito parte desse time, por fazer parte desse time, porque é pra sempre, né? E desejo que você continue ajudando tantos jovens a sonharem e ajudando eles a acreditarem no sonho. Tá bom? Fica com Deus. Beijo. Vitor, parabéns, parabéns pelos 18 anos do curso Vitor Prevestibular. Você é um grande guerreiro, você merece todos esses alunos assim, a sua volta, te prestigiando. Você merece tudo de bom, você é um excelente professor. E estamos aí, estamos juntos por muitos, muitos anos do curso Vitor Prevestibular. Parabéns. Parabéns por esses fantásticos 18 anos, que você sempre consiga realizar mais e mais sonhos aí na nossa cidade. Parabéns, cara. É a realização de muita gente. Valeu. Parabéns pela maioridade do time Prevestibular, que é essa fábrica de sonhos, que lá em 1998, com os partes, continua em pleno vapor. Parabéns pelo mestre, parabéns pelo amigo, parabéns pelo cidadão e agente transformador de sonhos que você é. E não se esqueça, o deserto do Saara congela até ovelhas. Parabéns. Vitor, parabéns, cara. Parabéns por 18 anos de luta, determinação, garra, perseverança. Sabemos todos o quanto que realizar sonhos dá trabalho, a começar pelos nossos próprios sonhos, né? Eu quero te agradecer por você de verdade ter colaborado com um dos meus sonhos e ele hoje está dando frutos tão belos. Fico realmente emocionada de verdade por saber que você de verdade me ajudou na realização de um sonho sem de repente saber que era um sonho mesmo que eu trazia por dentro. E eu quero te agradecer por você ter realizado um segundo sonho meu. Que foi ter colaborado com o tratamento de uma das pequenas que você sabe, só você sabe como foi, o que foi, o que você fez. E eu só tenho um jeito de te agradecer. É fazer o que eu faço desde sempre, que é pedir a Deus que te dê muita saúde, muita força, muita garra. E que Deus continue te sustentando, te sustentando, te sustentando, dentro daquilo que você de verdade necessita e que só você no âmago aí do seu interior sabe o que é. Um beijo grande, um abraço carinhoso e que Deus te abençoe muito nessa sua jornada que você escolheu trilhar, onde você arrasta com você pessoas para um caminho melhor, para um caminho do bem, tá bom? Em nome da minha família, do trio e certamente do Thiago, eu te agradeço muito por tudo que você tem feito por nós, de uma forma direta ou indireta. E parabéns, que venham mais 18 anos aí de muitas realizações, tá bom? Tudo de bom, beijo.